Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não assistiu o vídeo anterior, que foi lá no ano passado, lá eu desejei no fim do vídeo um feliz ano novo para todos nós. E aí se você não viu, estou desejando mais uma vez um feliz ano novo, próspero 2024, que acima dos nossos planos, os sonhos do Senhor para a gente se realizem em nossa vida. Então já começamos esse 2024 com tudo por aqui. Estamos dando sequência, gente, do que nós começamos no ano passado. Ai gente, falando no ano passado foi nó, né? Tem muito tempo atrás. Estamos dando continuidade à montagem dos móveis. Hoje o Thiago vai montar o meu bufê. Estou muito ansiosa para colocar ele ali. E mais ansiosa ainda também para ver tudo pronto, né gente? Como eu falei para vocês, a gente está fazendo tudo aos poucos. Então hoje ele vai montar o bufê, bufê, bufê. E aí nós vamos fazer algumas alterações ali ainda na sala de jantar, né? Então ó, o coque que tomou chuva... Fiz um coque aqui, gente, que hoje eu já dei faxina aqui nessa casa. E aí já suei. Fora que a gente tomou chuva também. Fou muito gostoso, estava precisando muito de chuva. O tempo está nublado, abre um solzinho, cai chuva de novo. Eu acredito que agora vai vingar essa chuva, sabe? Vai durar alguns dias, porque já tem uns anos que aqui chove muito janeiro. E aí foi só virar o ano, né? Desde o dia primeiro, dia 31 para o dia primeiro, já começou a chover por aqui. Mas está uma delícia. Que tempo gostoso, viu? Eu amo, né? Eu gosto do tempo fresquinho. Estava precisando. Bom, então vai deixando o like nesse vídeo para a gente, se inscrevendo se aqui ainda não for inscrito e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no café. Penúltimo móvel a ser montado, né, amor? Penúltimo. Já está quase. Está no processo aqui, gente. Ele começou a montar. Está até sendo rápido, né, amor? Já está pegando o jeito. É, depois de ser montado dois, vai dar o jeito. Esse aqui é o último mais difícil, gente, que a escadinha que está ali ainda, ela não é tão difícil não, como eu falei para vocês. Eu montei ela acho que em 40 minutos, uma hora, por aí. Então, é... Esse aqui é o que ia demorar mais, mas ele está até rápido, ó. Já montou aqui uma estrutura, está vendo? Agora acho que vai só mais fechar mesmo, né, amor? É. E colocar o restante das outras coisas que tem, né, para colocar. A porta e o tampo. É. Aqui o pezinho dele também já está montado. Vai seguir mais ou menos o padrão da... do rack, tá vendo? O pezinho marronzinho também. Então, vamos ver. Daqui a pouquinho vai estar tudo pronto. E aí, vamos lá. Tem andamento, tá quase terminando já. Agora faltam as portinhas, né? E o tampo aqui. Mas o fundo já está colocado, ó. O fundo aqui também, né? A parte de trás. A parte de trás. Tiago é que é prechoso, gente. Tudo retinho, olha. Vamos lá, paciência, para montar, né, amor? Lindo, lindo, lindo. Branquinho também, com os pezinhos também de madeira, ó. Pessoal, nós vamos colocar o balcão Eu acredito que é aqui onde está esse carrinho, tá vendo? É o lugar que vai ficar melhor Porque em volta da mesa vai continuar com espaço para transitar Se a gente colocar ele ali, em frente à mesa Vai ter que chegar a mesa para cá E aí vai sair do nível aqui de transitar Vai impedir aqui o trânsito, na verdade Então eu acho que eu vou colocar ali mesmo Só que vocês lembram que no dia que a gente pintou a parede Estava aqui o painel E aí acabou que a gente não pintou essa parede E nossa, agora está dando um contraste Depois que a gente tirou Aqui eu até tentei passar uma tinta aqui Mas ela vai precisar pintar também Eu não sei se eu vou pintar agora Porque tem tanta coisa para fazer ainda Mas o Tiago acabando de montar ali Nós vamos colocar nesse lugar E o quadro de leão vai sair também Porque aí já não vai casar, ornar com o restante das coisas Então eu vou tirar essas coisas daqui E vamos colocar o balcão aí para ver como vai ficar A Glória me deu sugestão de comprar um trio de espelhos Eu estava olhando lá no Mercado Livre para comprar Mas estava esperando mesmo Colocar aqui o balcão para a gente ver como vai ficar Aí ali, olha, está vendo? Eu coloquei o carrinho aqui Assim que a gente colocar o balcão Eu vou levar de volta para a minha loja E aqui, eu coloquei a planta que ficava ali do lado da televisão Porque eu comprei duas plantas Duas ficos lindas E coloquei lá do lado Só que eu ainda preciso comprar um vaso Aí coloquei aqui provisório, sabe? Eu não sei se depois eu coloco ali onde está a árvore de Natal Vamos ver Ou se deixo do lado do balcão mesmo, né? Mas por enquanto eu acho que vai ficar pelado aqui Porque eu vou tirar o quadro E vai ficar só o balcãozinho aqui branquinho, né? Mas enfim, como eu falei para vocês Está sendo tudo aos poucos Não estamos com pressa, né? Coloca uma coisa Depois vem e coloca o enfeite Depois compra um centro de mesa bonito E assim vai ficando Tiago está acabando de montar ali As crianças estão aqui assistindo esse desenho, gente Que eu acho muito interessante É um canal que a pessoa fica fazendo um monte de coisa mini Está vendo? Eu acho bem legal E aqui, olha Estão as plantas que eu falei para vocês que eu comprei Comprei, né? Isso que é a... Complei, Nico Eu estou... Eu comprei Comprei duas ficos Achei na promoção no mercado No Marte Minas Estava R$25,00, gente Aqui em Betim, né? Essa planta A da Laís mesmo Quando ela comprou Acho que foi R$200,00, se eu não me engano Uma grandona, né? E acho que eram três galhos Aí eu comprei duas por R$24,99 Só que aqui, está vendo? Lá não tinha um vaso bonito ainda E aí eu preciso ir atrás de um vaso bonito, né? Então por enquanto eu coloquei ela aqui assim mesmo Porque depois eu quero comprar um vaso grande Largo Para plantar as duas Num mesmo vaso, né? E elas ficarem aqui, ó Eu comprei e a Laís falou Traz só para mim E aí quando eu trouxe Falei, ai Laís Acho que eu vou ficar com as duas, viu? Porque uma só ia ficar muito vazio, sabe? Aí duas, né? Plantadinha no vaso Vai ficar melhor Então coloquei aí, gente Eu amei Achei que super valorizou Tá vendo? Aí eu deixei ali aquela lá por enquanto Que é a que ficava aqui do ladinho, né? Mas ela é linda também Tá precisando só cuidar dela direitinho, né? Nesses dias eu dei uma descuidada Olha o desenho, gente Que legal Mas aos poucos lá vai criando forma, né, gente? Já vai ornando tudo E ficou pronto, gente Olha que lindo que ele é Tô apaixonada Vai caber bastante coisa Falei com o Thiago Amor, não sei nem o que eu vou pôr aí Que eu não tenho coisa pra pôr dentro Na verdade tem sim, né, gente? Dá pra colocar os... O suplage, montar a mesa As xícaras Agora pode pra ir, né? E aí eu ganho um pouco mais de espaço Lá no meu armário também Ai, ótimo, ótimo Olha aqui dentro Pra vocês verem, ó Tem essa parte aqui, né? De abrir Aqui, ó É um ferro Em tom amarronzado Olha que lindo que é E olha o tanto de espaço Abre aí pra elas verem, amor Olha o tanto de espaço Tem aí dentro, gente Eu vou comprar depois Aqueles organizadores, sabe? Aquelas caixinhas Que a gente coloca Os paninhos, né? O suplage, tudo bonitinho aí Mas, nossa, Deus Eu tô até sem ideia O que é que eu vou pôr aí dentro? Muito grande Bem bom, tá? Bem bom mesmo Nós vamos levar lá pra dentro agora? Vamos trocar o... Ah, tá Os negocinho, né? Ficou ótimo Obrigada, viu, amor? Ficou bom demais Então eu vou iniciar aqui Tirando o carrinho Tirando a planta E tirando o meu quadro de leão Porque agora a gente vai vir com o balcão aqui E aí Próximo dia 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 Próximo dia